Na sua intervenção, o PICV acusou o governo de ter falhado no setor da saúde, insistindo em repetir promessas que nunca cumpre. O MPD enumerou várias conquistas no setor, considerado fundamental no processo de desenvolvimento do país, enquanto que o CID pediu a materialização de políticas que privilegiem um estilo de vida saudável, sem deixar de reconhecer algumas melhorias no sistema. A abrir o capítulo dos discursos partidários, o PICV acusou o governo de ter falhado no setor da saúde, de ter estado a desresponsabilizar-se, insistindo em repetir promessas que nunca cumpre. Em suma, este foi o retrato feito pela deputada Josina Freitas, que em nome do maior partido da oposição apontou muitos incumprimentos das promessas feitas, denunciou anomalias e falta de equipamentos fundamentais nas estruturas de saúde, instando o governo a fazer mais na saúde, um setor que já trouxe ganhos inequívocos ao nosso país. Realizando que seria um exemplo a seguir as pisadas do combate ao paludismo. Mas as cobranças do PICV foram muitas. É o caso do centro ambulatorial do Hospital Batista de Sousa, que faz imensa falta a toda a região norte do país e que por incompetência ou desinteresse, e depois de várias mudanças no decorrer da obra e com elevada derrapagem, a mesma se encontra parada há mais de um ano. O mesmo em relação aos centros de saúde da Palmeira do Sal, Achada de São Miguel, do Monte Sossego em São Vicente, Ribeira das Patas, em Santo Antão, da Santa Catarina do Fogo, dos equipamentos para o bloco operatório para Boa Vista. O Hospital Batista de Sousa continua a guardar o milagroso aparelho de ataque, que estava para chegar em janeiro de 2021. Podemos dizer o mesmo em relação ao aparelho de raio-x. O Hospital Batista de Sousa está sem cobertura de muitas especialidades médicas de extrema importância e para gravar, nesse exato momento, estamos com menos oito médicos por baixa médica. Esse governo despediu, mandou para casa uma média de 500 enfermeiros para depois vir aqui dizer que vai contratar 500 profissionais de saúde. O senhor veio aqui falar mais uma vez do Hospital da Trindade. Senhor Primeiro-Ministro, devíamos ter vergonha de estar aqui constantemente, discurso após discurso, a dizer as mesmas coisas e a fazer nenhum. O Movimento para a Democracia frisou que o progresso notável em saúde pública é um ganho reconhecido por todos no trajeto seguido por Cabo Verde ao longo de décadas. O partido que sustenta politicamente o governo no Parlamento enumerou vários êxitos conseguidos na saúde, setor considerado fundamental no processo de desenvolvimento do país. E claro, o mais recente ganho em matéria de luta contra o paludismo foi uma bandeira do discurso do Movimento para a Democracia. Essa conquista é o resultado direto dos esforços incansáveis da nação através da implementação de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento da malária. Este é um testemunho claro do compromisso inabalável do governo de Cabo Verde em melhorar a saúde da sua população e alcançar padrões internacionais de excelência. Destacamos as seguintes medidas. Introdução de um regime de isenção de taxa moderadora. Melhoria da política farmacêutica e introdução de três novas vacinas no calendário vacinal de rotina, polio inativada, febre amarela e HPV. Aprimoramento do acesso a cuidados de saúdes primários com aumento de recursos humanos, incluindo a capacitação de agentes comunitários de saúde. Licenciamento de várias clínicas privadas que fizeram investimentos em resultado do sistema de incentivos criados pelo governo. A entrega de mais uma ambulância para dar vazão às demandas em Santiago Norte e outra para Ilha da Brava. Criação do primeiro curso de medicina familiar em Cabo Verde. Novo estatuto de carreira médica e enfermagem e novo quadro remuneratório, entre várias outras medidas que têm tido impacto direto nas populações. Apelamos a uma continuação dos esforços para garantir que todos os cidadãos tenham acesso equitativos aos serviços de saúde e para que nenhum cabo-verdeano seja deixado para trás. Já a Ocide falou de desigualdades na saúde entre as várias classes sociais, mas o Partido Democrata Cristão reconheceu as melhorias no sistema de saúde desde a independência nacional, frisando que a saúde rima com o bem-estar e não se limita, pura e simplesmente, a ausência de enfermidades, para pedir ao governo a materialização de políticas que privilegiem um estilo de vida saudável. Não estamos a evoluir e acompanhar as mudanças, pois neste momento passamos a ter outras situações de saúde antes vividas e que o sistema de saúde não está preparado a enfrentá-las. A abordagem das doenças não transmissíveis, principalmente doenças cardiovasculares, do cancro, de diabetes, das doenças respiratórias crónicas e doenças autoimunas, vem aumentando e com a falta de medicamentos no mercado, a situação acaba por ser difícil. A saúde é definida como um completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A alimentar e a nutrição continuam também a ser prioridades da OMS. A saúde integram as dimensões de um desenvolvimento sustentável, económico e social e ambiental. Tendo em conta que o desenvolvimento sustentável pode ser afetado por ameaças à saúde com origem a alterações climáticas, energias poluentes e resistentes a antibióticos, evolução demográfica e migrações, nós apelamos ao governo que tenha atenção a essas situações. Assim, gostaríamos de questionar ao senhor primeiro-ministro quais são as políticas deste governo em relação aos cuidados primários e a prevenção e programas educativos no sentido de chamar a atenção a todos do estilo de vida, de uma vida saudável. No debate que se seguiu, os vários sujeitos parlamentares esgrimiram argumentos pró e contra no debate mensal com o primeiro-ministro sobre o tema saúde e desenvolvimento, tema esse proposto pelo governo.